Ou a gente ganha, ou a gente perde. A gente não consegue engatar uma sequência de vitórias. E ainda conta com grandes atuações de lendas do clube como o Denair, né? Se você não assistiu o último episódio, assista que tá bem engraçado. Eu espero realmente que eu ainda não enfarte com esse jogo. Eu realmente espero ficar vivo até o final do FIFA 23. Mas cara, se vocês estiverem chegando no canal agora, sejam todos bem-vindos. Comenta aí que você chegou agora e se inscreve aí pra acompanhar toda a série. É muito importante você se inscrever pra receber todos os vídeos. Se gostarem, deixa o joinha aí, porque caras, o joinha é muito importante pro YouTube continuar divulgando o vídeo e pra eu também saber se vocês estão curtindo a série. E se quiser, vire membro e você participa do grupo especial secreto aí no WhatsApp. Também recebe emotes e vários benefícios legais. Então participa aí se você quiser. Pessoal, eu fiz algumas mudanças na escalação, tá? Aparentemente vocês não veem que mudou nada. Mas o que eu fiz, galera? Eu criei dois modos de jogar diferentes. Um modo mais defensivo e um modo mais ofensivo, tá? No modo defensivo, a gente joga aqui numa 5-2-1-2. Acho que é isso, né? A gente consegue jogar com três zagueiros durante a partida. A gente joga aqui com o volante. O Clark um pouquinho pelo lado esquerdo, tá? Pra ele ficar na posição certa. O Roberts armando, Jalô e Antuno. Então a gente fica bem defensivo. Os meias aqui, ó. Nas instruções, tá? Todos eles pra voltar pra marcar, ó. Voltar pra defesa, ficar atrás. Todos eles ficam bem recuados. A gente preparado pro contra-ataque, tá? E outra formação, outra variação. Foi uma que vocês sugeriram pra gente conseguir ficar um pouco mais ofensivo. No caso, a gente precise numa 4-4-2, onde a gente fica com dois atacantes aqui. Enfim, tá? É aqui nas instruções, pessoal. Os dois atacantes ficam bem ofensivos. Os meias vão atacar bastante, tá? Diferente, os volantes não vão ficar na defesa. Os volantes vão acabar subindo, tá? A gente coloca a marcação homem-a-homem e cobrir o centro, mas eles vão poder subir bastante. E os laterais apenas ficar atrás, tá? A gente vai ter essas duas variações por enquanto. A padrão 4-3-3 que eu gosto de jogar. Conforme a gente for jogando, a gente aperta duas vezes pra esquerda ou pra direita, que ele muda a formação rapidão pra gente jogar, beleza? E aqui mudou a formação, tá, pessoal? Os jogadores aqui, eu não sei se acabou mudando aqui sem querer, ó. Antuna no ataque, Diallo na ponta direita, Clark na ponta esquerda. Eu acho que depois de tanto ficar mexendo, acabou mudando a base, tá? Mas esse é o time, ok? Décima primeira colocação, 17 pontos. Três apontos atrás do Middlesbrough e do G6. A gente tá 5, galera. Precisamos de uma sequência boa de jogos pra conseguir disparar aí e tentar chegar entre os seis primeiros. E vamos aqui, vamos enfrentar o time com 5 atrás, mas agora a gente tem variação tática. Pegar o Middlesbrough pra cima deles. E mais uma vez mudou de novo, cara. O Diallo não é um atacante. Por que tá fazendo isso? Ó, toda vez ele chega aqui, ele coloca o Diallo de atacante sozinho. Não, é o Antuna, tá? Será que toda vez que eu pego e faço isso aqui, ó, pra poder editar aqui, ó, ele vai acabar mudando os jogadores de posição? Eu não sei, cara, porque... Agora tá certo, agora tá certinho. Ele tava invertendo o Antuna com o Diallo. Não é isso, ó. Antuna de atacante. Acho que agora tá tudo certo, pessoal. O Antuna de atacante, é claro que a gente pode depois colocar o Diallo pra testar também. Bora pra cima deles. A princípio é seu time titular. Vamos que vamos, força máxima. Denair no banco. Primeiro, tá cansado. E segundo, merece um banquinho aí. Pelo menos umas duas partidas aí de banco, ok? Pra cima deles. É jogo importante, vocês viram a aberturinha aí, bacana. Nessa abertura, mostrando os jogadores, visitando o estádio, mostrando um pouquinho dos vestiários, curtir. Pra cima do Middlesbrough. É um time forte. É o líder, mano. O Middlesbrough é o líder? É um dos líderes, galera. É um jogão complicado. Pra cima deles, Roberts. Vamos lá, galera. Começar na 4-3-3 e conforme a gente vem precisando, a gente vai variando a tática. Roberts. Perna direita que é ruim. Pra cima deles. Vamos com calma. Rolão, hein? Muniz. Corre atrás dele. Alisa. O time tá fechando. O time tá fechando. Calma. Conseguiu. Ai, droga. A gente demorou pra selecionar o volante. Patterson defende bem. Demorou ali, cara. Vacilei alguns segundos. Primeira partida do dia é sempre complicadinha. A gente tá meio dormindo, por assim se dizer, né? Vamos com calma, time. Vamos com calma. A gente fica olhando aqui. Vai, Clark. Toca pra trás. Golaço. É o líder do campeonato, cara. Middlesbrough faz 1x0. Clark, ele deu uma recuada ali pra trás. Dominou. Chutou. Bonito gol. Caramba, Sunderland. Vamos colocar pra cima. Vamos pra cima. 4-4-2 agora, hein? Vai, Roberts. Vamos pra cima deles, Roberts. Vamos pra cima deles. Isso. É isso que a gente precisa, Roberts. É isso que a gente precisa, Roberts. Calmou. Jogou. Antuna! Ah, o goleiro salvou. Era no jogozinho de saída de bola. Oh, o Steffen é do Master City, não é? É goleirão do City? Esse cara deve estar emprestado. Ah, o Onim. Ah, o Onim. Perdeu a bola no meio campo, cara. O competidor ativado isso aqui, cara. Os jogadores do nada começam a driblar, mano. Ativou o modo competidor isso aqui, ó. Porque não é normal, velho. Normalmente a CPU não faz esse tipo de drible. Será que ativou o modo competidor sozinho, cara? Porque o modo competidor é pra aparecer Ultimate Team. E no Ultimate Team, né, galera? Aí a maluquice é louca de drible, né? Os players dão bastante dribles com razão. Será que ativou sem querer, cara? Não sei. Mora em cima deles. Ó o Antuna. Ó o Antuna. Dominou o Antuna. Vai passar o Jack Clark. Bolão pro Jack Clark. Ele trombou. Mas vai, vai, vai. Vai, Jack Clark. Isso. Conseguiu pegar a bola. Toca aqui atrás pro Antuna. Antuna neles. Vai entrando. Antuna neles. Empata o time do Sandler. Um a um. Tudo igual. O Antuna é o artilheiro do time, cara. É o melhor jogador do time. Foi em cima da mente. Jogando de atacante, ó. Foi na 4-4-2 agora, hein? Já mudou a tática. Depois a gente mudou. Tomou o gol. O time foi pra cima. Jack Clark jogou o Antuna. Contou um pouquinho com a sorte. A bola foi entrando. Não vai dar gol contra não, né, jogo? É gol do Antuna. Gol do monstro. Gol do mexicano. Tudo certo. Tomou uma olhadinha pra ver se a câmera tava filmando. Desviou. Caraca. Vamos ver aí. Foi gol do Antuna? Acho que sim, né? Não é gol contra isso aí, não. Boa, Antuna. Monstro. Ó o Jack Clark. Ó o Jack Clark. Vai com calma, Jack Clark. Vai, Dialu. Se posiciona. Mas a gente jogou pro Antuna. Achou ele bem. Ah, chuta. Era só ter chutado, bicho burro que eu fui agora, mano. Antuna ali era só ter fuzilado. Tá na fase boa. Era só ter feito. Calma, calma. Vamos de novo pro ataque. Jogou pro Antuna. Faz o pivô. Devolve. Dialu. Perna esquerda do Dialu que é a boa. Desviou. Tira a zaga. Ó, 4-4-2. Tá bacana de jogar, hein? Não sei até quanto eu vou conseguir jogar com ela, mas vamos ver. Pessoal, colocar o Abiyama pra fazer dupla de ataque aqui com o Antuna. Dialu na meia direita aqui, ó. Tá como posição errada, mas tá certo, né, cara? Enfim, pra cima deles. O Nien coloca aqui. Eu toquei, ele tocou pra ele mesmo. Capricha no cruzamento. Consegue o escanteio. Eu cortei o bondão de paz e ele acabou que ele tocou pra ele mesmo. Em cruzamento do Jack Clark. Colocou no primeiro pau. Cabecinha com perigo. O Nien joga no Jack Clark. Jack Clark para os íntimos. Capricha no cruzamento. Coloca. Tira a defesa do Middlesbrough. O time do Sandler vai pressionando. Essa 4-4-2 parece ser muito boa. Antuna na ponta. Capricha no cruzamento. Vai fazer Abiyama. Linda jogada. Abiyama quase faz o gol. Ai, cara. Tirou bem. Só que tirou demais. Jack Clark vem trazendo a bola pro ataque. Coloca com Antuna. É boa chance. Tem o Abiyama. Bola pro Abiyama. 4-4-2 é monstra. Formação bugada. 4-4-2. Pode testar. Que formação absurda. 2 a 1. Eu não sei se é o Middlesbrough que deu muito espaço. Eu só acho que essa formação tá roubadinha, hein? Primeira partida a gente vira o jogo, ó. A gente tomou gol na 4-3-3. Tomamos o gol. Mudamos pra 4-4-2. O time parece que se transforma. Fica muito bom. Boa, time. Obrigado pelas dicas, hein? E agora a gente também tem 5 atrás quando a gente precisa recuar. Mas por enquanto é 4-4-2. Tá muito boa, cara. Curti. E partiu a dupla de ataque. Olha esse lançamento do Antuna. Ah! Abiyama nele! Estava bem marcado. O goleiro ainda defende. Vamos lá, time. 2 a 1. É perigosíssimo. Agora volta, cara. O fato de ter dois volantes, galera, ajuda bastante, né? Porque os volantes já ficam assistindo a partida. Então a gente precisa de dois pra ajudar um pouquinho mais na marcação. Colocou ali. Hum... Deixa de posição regular. Calma, calma, calma. Chutão, chutão. Isso, tranquilo. Tem o time deles. Pode tentar o passo. E vai dar o chute. Ele vai chutar. Ele vai chutar. Jamais. Boa, Black Moon. Boa, Black Moon. Fez a cobertura pra cima deles. Pra cima deles. Dialou. Calma, Dialou. Com calma, Dialou. Esperar a velocidade dos nossos atacantes. Calmou, segurou, devolve. One, two dos brothers. Coloca pro Antuna. Vacilei, cara. Exagerei. O time não é tão bom pra tentar os passes de primeira, né? Ó, o time do Middlesbrough chegando. É um time qualificado e com muita qualidade. Tá dentro da nossa área. Vai fazer o gol. Tocou pra trás. Fecha. Pra fora. Linda, time. Agora tá na hora de recuar, galera. Hora de recuar aqui pro defensivo. Cinco defensores. É, galera. Agora a coisa vai ficar sinistra. É o líder do campeonato, né? Ai, Jack Clark. Que vacilo. Calma. A Bia ajudou pra... É, veio pra voltar pra marcar. Calma. 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 Tudo porque o Jack Clark errou o passe ali, mano. Tudo porque o Jack Clark errou o passe. A gente volta pro ataque. Não devia ter tirado o 4-4-2. É isso. Ixi, mano. Será? 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 Ai, meu Deus. O jogo gosta, cara. O FIFA gosta de ser emocionante. Então o que ele faz? Ele facilita sair gol nos 90. Porque aí, tipo, se fala gol no último lance. Aí faz essa animação. Olha o kick-off, mano. Eu andei em linha reta, velho. Eu andei em linha reta, tá ligado? Eu já fiquei... Meu Deus. 3x2. Porque eu voltei pra 4-4-2. 4-4-2 é vida. E nada mais interessa, meus queridos. 4-4-2 é vida. Pra cima. Mano, dois gols em basicamente dois minutos. Sinal de jogo no último lance. Vamos! Vence o líder num jogo absurdamente de FIFA. É um jogo de FIFA. É uma partida de FIFA. Que jogo insano, hein? 3x2. Eu fiquei ficando muito triste, galera. O meu negócio é ficar no 4-4-2 mesmo. É bem às vezes nos 5 ali. Ou pelo menos... Tentar não vacilar nos passes. Antuna jogou bem. Dialô. O Abiyama também marcou gol. Boa time. Aqui, ó. Nos 90 saiu o gol do Moate aqui. E nos 90 o gol do Dialô. É, o jogo... Olha lá, mano. Não dei linha reta, velho. A defesa ficou... Ah, eu não vou correr não, mano. O Dialô falou, falou... Deixa comigo. Caçapa, rapaziada. Caçapa do Dialô, monstro. A gente jogou melhor no quesito finalização. Não no posse de bola. Parabéns, time. No colinho daí, hein? Mas a vitória veio. Estamos na décima colocação. 20 pontos, pessoal. Ó. E 2 pontos atrás do G6, hein? Rapaz, 2 pontos atrás do quarto colocado, hein? Olha aí. Uma vitória agora contra o Blackburn. Ó, o Blackburn tá com 15. E 5 pontos a mais. Dá pro time subir... Bem nessa tabela. Mas o negócio é o seguinte, pessoal. 4-4-2 tá muito boa, velho. Vamos continuar nela. Pessoal, eu queria transformar o Antuna em atacante definitivo. Mas vai demorar muito, galera. Então, eu vou tentar transformar ele primeiro em segundo atacante. Que é um pouquinho menos. É bastante tempo, mas... É... CF aqui, ó. Segundo atacante. É um pouquinho menos. Depois, dependendo que... A gente pode transformar ele em atacante um pouquinho mais rápido, né? Vou colocar de segundo atacante aqui. E... A gente pode até usar o segundo atacante na formação. Não tem problema, tá? E também vou transformar o Dialô em segundo atacante. Até que pra atacante não demora tanto, pessoal. Mas eu acho que se eu transformar ele em segundo atacante, primeiro... Mudar a posição. Depois, colocar o treino de atacante, eu acho que vai mais rápido. Então, eu vou transformar ele em CF aqui, ó. Segundo atacante. Depois, a gente muda a posição dele pra atacante de novo, tá? Bora pro próximo jogo. A gente pega o Blackburn em casa. Os jogos em casa têm sido bem difíceis. E agora, o que eu vi, mano? O jogo mudou pro lendário, velho. Será que foi isso, mano? Ó, tá lendário ali. Por que que mudou pro lendário o jogo? Tá de sacanagem, irmão? Ah, tá aqui, mano. Tá aqui a explicação. O jogo mudou pro lendário sozinho e ativou o modo competidor, mano. Ah, tá explicado, caras. O jogo mudou sozinho pro lendário e pro modo competidor. Ah, mano. Aí é zoado, velho. Aí é zoado, tá ligado? Aí é zoado, velho. Que muda sozinho o bagulho. Eu acho que é óbvio. Sabe por quê? A explicação é simples por que muda sozinho. Por exemplo, aqui eu não tô no modo carreiro. Vou vir aqui no Customize Settings aqui, ó. Vou mudar as configurações do jogo, ó. Tá vendo? Na hora que você entra no menu padrão do jogo, ele não tem Ultimate, ó. Ele só vai até o lendário, ó. E às vezes eu vim aqui a mudar, por exemplo, mudar o áudio, alguma coisa do tipo. Provavelmente ele pegou aqui e deixou no lendário, mano. Porque não tem Ultimate aqui, ó. Só no modo carreira tem Ultimate. Então foi isso que aconteceu. Provavelmente eu configurei alguma coisa aqui no áudio. Aí ele resetou e ativou o modo Ultimate também. Parabéns, jogo. Que configuração legal que vocês têm. Eu espero que não aconteça mais isso, tá? Ativou o modo lendário, o que é uma dificuldade difícil. Mas, pô, agora eu fiquei triste com essa última vitória, hein. Será que a gente só ganhou porque tava no lendário? Eu não sei. E o modo... Até eu percebi que tava com o modo competidor ativado. Porque, mano, os caras tavam driblando muito, cara. E o modo competidor pra copiar o Ultimate não é isso que a gente quer. Vamos lá, galera. Desculpa, o jogo mudou sozinho. Eu não fiz nada. O jogo mudou pro modo competitivo ativo, não sei porquê. Enfim, o jogo daí é bugado mesmo. Pra cima deles, caras. Pessoal, só eu ia aqui editando o vídeo. E a gente só jogou no Ultimate no primeiro episódio, pessoal. Esse bug aí já faz tempo que aconteceu. No segundo episódio, todas as partidas foram jogadas no lendário, mano. Só o primeiro episódio, realmente, que a gente conseguiu jogar no Ultimate. É um bug bem tosco, caras. Então, confere aí, pessoal. Confere aí se você joga no Ultimate. Se o jogo não mudou pro lendário sozinho aí. Por algum motivo aqui que a gente não desconhece, tá? Então, confere aí. A fase do Antuna é boa aqui, né? Os repórteres estão destacando ele aí, né, galera? Várias aberturas mostrando o Antuna pra cima deles. Agora, sem modo competidor ativado, que eu não curto. Aí, óbvio, eu tenho que mudar pro modo 4-4-2, né? Nossa, gente, gente do meus cocos. Cadê o 4-4-2 aqui? É escanteio. E sem modo competidor, cara. Eu tava reparando que os caras estavam driblando muito, mano. A CPU geralmente não dribla. Ela até dá uns dribles assim, mas ela não fica dando uns dribles tudo da hora no meio campo, né, cara? É, mano... Olha aí no seu modo carreira se o jogo não mudou a dificuldade sozinho, cara. Dá uma olhada aí, porque às vezes você tá jogando aí e o jogo mudou a dificuldade sem você perceber. Dá uma olhada mesmo, de coração. Dialou, com a bola, Dialou. Segura, Dialou. Segura, Dialou. Toca aqui, bom passe, segurou. O Neal, 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 Neal! O Neal é o outro. Se eu falo o nome dele certo, é capaz que ele tinha feito. Vem, bola cruzada. Roberts colocou na medida pro Antuna. O Antuna tá fazendo tudo, cara. Ele é ponta, mas tá jogando de atacante, tá jogando até que bem. Segura. Ah, aí tocou errado. Ó o Gost puxando contra-ataque. O nosso lateral colocou pro Antuna. No meio da defesa, Antuna é rápido, Antuna é rápido, é artilheiro demais! Linda a defesa do goleiro, salva demais, baita defesa. Bem cruzamento pro Antuna de novo! Cara, mano, o Antuna... Cara, o Antuna, você tá jogando muito, velho. Jogando demais, velho. Lá vem o time deles, chutou! Patterson defendeu. Caras, eu acho que pensando no gol da vitória lá do 3x2, a gente só fez o gol porque tava com o modo competidor ativo, né, cara? Porque a defesa, ela fica... Oba no modo competidor, né, cara? Eu tenho certeza que eu acho que se tivesse, sem o modo competidor ativado, que o jogo ativou sozinho, a gente não teria feito aquele gol. Mas agora já foi, né, manos? Agora, infelizmente, já foi. Daqui pra frente, a gente fica de olho pra ver se o jogo não muda a dificuldade sozinho. Mais uma vez, dá uma olhada no seu jogo pra ver se ele não mudou sozinho, galera. E se já aconteceu com vocês, comenta aí. Pô, a bola, Antuna. Vai, Antuna, joga pro Neal. Neal, Neal, agora Neal, agora Neal! O goleiro dos caras tá trabalhando, hein? A gente tá conseguindo criar, manos. A gente tá conseguindo criar as jogadas. O goleirão deles tá trabalhando. Tô gostando da 4-4-2 por enquanto. Vamos até o Zikaela e começar a tomar um gol atrás do outro. Ó, tem espaço aqui com o Roberts, hein? Bolão pro Roberts. O Diallo tá ali no meio. Vamos fazer a jogadinha aqui da triangulação pra sair certinho. Jack e Clark vai fazer um golaço! Ai, goleiro! Joga muito, goleirão! Joga muito! Vem, cruzamento! Pro Antuna de novo! Toda vez tá indo pro Antuna, hein, caras? Eu não tô conseguindo aqui colocar um pouquinho mais de força pra ir um pouquinho mais lá pro meio. Jogou! Roberts! Caprichando o cruzamento! Vamos! Grave, cara! Eu já tava comemorando, tá ligado? Ai, cara, que azar. O time tá jogando bem, cara. Passa, Gush. Eu sei que você é rápido. Ou goste para os íntimos. Eu sei que ele é bem rápido. Chegou! Capricha no cruzamento! Tira a defesa. O rebote é nosso. É pressão do nosso time. Calmou. Hum... Aí o passe foi bom e errado. Vem o time dos caras. A gente vai tentando chegar com nossos volantes aqui. Tem pedido! Não tava impedido. Ah, mano, não tava impedido, cara! Ah, zaga! Ah, de novo os volantes ficam olhando, cara. Ah, quem que deu? Quem que foi que deu a posição legal pros caras? Ah, não, cara. Tomou gol do pato. Duck, véi. Quase duck. Vamos ver o que acontece na próxima. Vai, Jack Clark. Vai, Jack Clark. Mano, olha o gol de saída de bola de novo, cara. Olha o gol de saída de bola de novo. De novo. Esse goleiro aí não vai dar pra fazer gol, não, mano. Eu só sei que a saída de bola é muito forte, cara. Eu só sei que a saída de bola, a defesa dos caras fica olhando, mano. Isso é... Tá bem claro que a defesa dos caras fica olhando. Vem o que tá acontecendo aqui na área deles e eles deixam a gente fazer o que a gente quer. Ah, Antuna... Putz, Antuna domina direito ali, cara. Já virá chutando. O time deles chegando com perigo. Chegando deles com perigo! Patterson. A gente marcou o passe, ele chutou. Patterson salvou. Caramba, véi. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Eu confio em vocês. Eu confio no coração delas cartas. Vamos que vamos. Tirou! Nossa, que defesa esquisita. Ele deu um soco quando era pra ter espalmado, véi. A animação foi estranha. Antuna domina, devolve pro Jack Clark. Bolão pro Jack Clark. Esse goleiro dos caras tá muito bom, véi. Esse goleiro dos caras tá muito bom. Vamos lá. Faz! Ai, cara, que azar. Que azar, cara. A gente não conseguiu chutar. Segurou. Abiyama. Abiyama! Agora Abiyama! 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 Faz isso não, cara! Ah, velho. Vamos, Jack Clark. Vamos, Jack Clark. Vamos, Jack Clark. É ele contra o goleiro. Vai! Jack Clark! Não adianta, mano. Os caras chutam errado. Um chuto em cima do goleiro, cara. Chuta direito, gente. Ah, mano. Você põe no cantinho. Os caras... É que eles é muito ruim, né, mano? Ainda. Eles têm a finalização muito ruim, cara. Você põe certinho, eles não vão lá, cara. Final de jogo, cara. 1x0 pros caras. Ai, mais uma vez, cara. O ataque falhando de novo, cara. A gente criou boas chances até, cara. Olha aí, 10 chutes, cara. E os caras chutam tudo errado, velho. Tudo errado. Ainda no meio da tabela, 20 pontos. 12ª colocação. É uma oscilação, cara. É 6 vitórias e 6 derrotas, cara. O time dificilmente empata. A gente tem até mais vitórias do que o West Brownwich, o luto total. Só que, né? Bela coisa. Agora o 6º colocado tá com 25 pontos, galera. 25 pontos. A gente tinha que ter chegado a 23, né, garas? Mas vamos lá. Não vamos desistir, não. Parece que tem um jogo fora de casa contra o Cardiff. É, mano. Se você entra antes aí, velho. Eles perdem muito gol, mano. Você mira, eles chutam muito torto, cara. Eles chutam muito torto. Você tira um pouquinho a mais e zerra uma partida. E, caras, eu vou colocar o Denair nessa partida pra ver, Denair. Mais uma chancezinha pra ti, Denair de titular. Mas aquela coisa, Denair. Qualquer vacilo, você vai ser mandado embora. E rola a bola. Pelo menos o jogo é fora de casa, né, cara? Fora de casa, a gente costuma jogar um pouquinho melhor. Já vamos colocar na 4-4-2 aqui. A gente tá vacilando muito em casa, cara. A gente é um péssimo anfitrião e um péssimo visitante, né? Porque, no caso visitante, a gente acaba ganhando dos caras. Então, a gente não agrada muito a visita deles, né? Só que a gente não consegue ganhar, né, mano? Em casa, velho. Então, vamos lá, caras. Vamos lá, time. Precisamos engrenar uma sequência de vitórias boas, cara. Senão, daqui a pouco vai ficar a distância cada vez maior. Toca. Ai, a defesa foi bem. A jogada dos caras vem com perigo. Na marcação, Black Moon cruzou. Vai sair? Não vai sair, cara. Agora volta, time. Volta, volta, volta. Ai, ficou no Denair. Ficou no Denair na marcação. Beleza. Denair, ó. Vamos lá, Denair. Deu sorte agora, hein? Vamos pra cima deles. Pra cima deles. Onim, com a bola. Tenta lançar. Boa bola pro Diallo. Boa lá pro Diallo. Ai, pra cima deles, Diallo. Desiste não. Desiste não. Calma. Ah, ele não deu o fake shot que eu pedi, cara. Eu não sei o que aconteceu. Mas tudo bem. Era difícil. Oxi. Por que o meu zagueiro pulou sozinho ali? É parte da estratégia? Eu acho que sim, hein? Eu acho que é parte da estratégia. Finalizar mal. Mais uma vez. Ah, Denair. Mais um bote errado com ele. Lá vem o time deles. Black Moon pra salvar. Patterson. Pra evitar o escanteio. Boa, Black Moon. Boa, Black Moon. Pra cima deles. Ih, ruim. Ele não pode sair jogando, não. Ele não pode sair jogando, não. Vem o Roberts. Calmou. Tocou. Antuna fez o giro. Lindo giro. A Duna pra marcar. Pra marcar. Finalizou no meio. Cruzou. Antuna, de bicicleta. O Antuna quer fazer um gol de bike, mano. Mas o mais... Vai, vai. Que que eu vou falar disso, cara? A gente roubou a bola dentro da pequena área, velho. Ah, mano. Eu acho que a gente nem ia conseguir chutar nem nada. Mas, pô, velho. O juiz acabou que a gente roubou a bola dentro da área dos caras, velho. Deixa o apoio aqui. Lança pro Antuna. Boa bola. Antuna. Antuna. Chute especial, Antuna. Agora o goleiro catou. Ah, eu tô tentando de tudo quanto é jeito fazer o gol, cara. Tá difícil, velho. Tá difícil de novo pro Antuna. Eu tô tentando chute especial. Tô chutando finesse. Tô chutando de tudo quanto é jeito. A bola, o goleiro tá catando, velho. O goleiro tá indo bem. Pô, Denayer. Isso aí. Atrapalha o cara, pelo menos, né, Denayer. Atrapalha o carinha ali. Pelo menos. Passou aqui. Tocou. De... Ah! Lô! Ai, meu Deus. Meu Deus. Que esses caras finalizam errado. Eu não vou te contar, cara. Vem cruzamento. O Ninho... Foi falta do Ninho. Rapaz. Entra. O boleiro. Quase o Denayer se redime, cara. Quase o Denayer faz um golzinho. Com o passe. Segurou. Toca. Faz. Ah! O... Faz o gol, gente. Faz o gol, gente. Meu Deus. Só faz o gol, galerinha. É só isso que eu tô pedindo. Não é falta de criação. Porque a gente tá chegando ali pra fazer o gol. Esse tá de boa. Esse chute era difícil de pegar. Meu Deus, gente. Boa bola. Segurou. Tocou. Bom passe pro Onim. Ah, Onim vai perder a bola. Onim conseguiu roubar a bola. Não sei como. Não sei como. Cruza pra trás. Jogou no Antuna. Domina o Antuna. E chuuu. Ah, meu Deusinho. Tico assim. Ó o Antuna. Vai, Antuna. Vai, Antuna. Pra cima deles, Antuna. Pra cima deles, Antuna. Velocidade, Antuna. Velocidade. Faz sem goleiro. Só assim. Só assim pra fazer gol esse time. Tem que tá sem goleiro. Tem que tá sem goleiro. Finalmente, cara. Finalmente um golzinho, cara. 1 a 0, Sandler. Mas ainda tem um tempo ainda, cara. E ó, uns 85 ali pra frente, perto dos 90. A chance de sair gol é tão grande que dá um medo, cara. De tomar uma virada ainda. Até mesmo tomar uma virada. Falei, não, mano. Não adianta, velho. Tem que tocar, cara. Não, sem com goleiro, esse time não faz gol, velho. O time deles. Vai, Black Moon. Black Moon! Black Moon! Lindo demais, Black Moon! Boa, time. Mantenha essa bola lá no ataque. Isso, time. Lá no ataque, sem problema. O nosso time sai com a vitória. Mano, o bagulho é vencer fora. Em casa a gente não faz nada. Mas fora a gente consegue dar trabalho. Cruzou. Dialou! Dialou! Finaliz! Nossa, ele deu 3 minutos de acréscimo, cara. O juiz deu 3 minutos de acréscimo. Meu Deus, gente. Pra que tudo isso? Era um minutinho só, cara. Se eu tivesse visto que era 3 minutos, eu não tinha finalizado a jogada, cara. Ah, e lá vem a CPU. Lá vem os caras. Tenta chegar aqui. Jogou. Chute especial. Patterson! Patterson! Monstro sagrado! Vamos, time! 1x0, Sundance. Só nos 85 pra frente que sai gol. Boa, time! Tô quase morto, mas passo bem. O negócio é o seguinte, pessoal. A gente perde em casa, mas tá ganhando fora. A gente não pode jogar mais em casa. Vamos alugar o estádio de alguém, vender o mando de campo pra ver se a gente ganha mais jogos. E a gente jogou muito melhor, mano. 13 chutes. 13 chutes. Só que, né? Meu Deus, eu tô finalizando muito mal. Muito mal. Ó, pessoal. A gente completou esse objetivo aqui, ó. De vender 6.9 milhões de libras em camisas. Legal, cara. Décima segunda colocação. 23 pontos. 3 pontos atrás do Middlesbrough, que tá com 26. É, galera. A nossa disputa é sonhar com esse G6. Mas tem que engatilhar uma sequência de vitórias, mano. A gente não tá conseguindo. Problema aí agora que é jogo em casa, hein, pessoal. 5 atrás. Birmingham jogando em casa. Será que finalmente a gente consegue mandar essa maldição de não ganhar em casa embora? Pra cima deles, cara. Vamos lá, né? Vamos lá, Sunderland. Vamos ganhar, cara. Mesmo que seja 1x0. E eu vou colocar de novo o Denair. O time não tomou gol, hein? Rolou o melão pra cima deles. Pra cima do Birmingham City. Vamos lá, time. Birmingham City. Sunderland. Vamos colocar na 4-4-2 aqui. Vamos lá, cara. Será que a gente consegue duas vitórias seguidas? Será? Será? Eu acho difícil. A gente conseguiu isso uma vez só na temporada, né? Uma vez só. Vamos lá, pra cima deles. Ó o Antuna. Velocidade conseguiu recuperar a bola. Colocou pro Jack Clark. Tá na entrada da área. A gente vai ter que rodar aqui, ó. Ó, aqui em cima. Aqui em cima. Isso. O Nien. Calmou. Dialou. Pode fazer, Dialou. Defende bem a defesa ali. Ó, bate na defesa. Tranquilo. Vamos lá, Black Moon. Antecipa a pressão do time do Sunderland no começo de jogo. Ó o Black Moon. Ó o Black Moon. É tu, Black Moon. É tu, Black Moon. Já que os atacantes não fazem gol, eu vou chutar com o zagueiro mesmo, mano. Vai arriscar de qualquer jeito. Calma. Mano, que pressão é essa do Sunderland, hein? Que pressão é essa? Calmou. Segurou. Faz. Faz. Ah, meu Deus. É, o goleiro foi muito bem, cara. Tava muito perto. O goleiro foi bem demais. Viu? Virou o Jack Clark. Pra cima deles, Jack Clark. Vai, Jack Clark! Pra fora. Ah, boa jogada do Jack Clark. Foi escante, hein? Goleirão salvou, manos. Goleirão salvou. O Nien. Sobrou rebote. Faz! Linda a defesa do goleiro. É pressão, hein, manos? Que loucura. Pressão do time do Sunderland. Meteu mais uma bola na área. O Nien vai cabecear. Agora é tiro de meta, né? Isso, Denayer. Isso, Denayer. Força de vontade. Isso que a gente precisa ver. Que lançamento, hein? Que lançamento! Goleirão defende mais uma. Goleirão defende bem. Já vem cruzamento. Bola na área. Colocou. Black Moon! Goleiro foi tranquilo. Volta, Denayer. Volta lá. Boa bola. Tocou. Di. A. Lone. É a perna esquerda, mano. Eu juro pra vocês que o Diallo é canhoto, cara. Mil. Pios pra fora. O Nien. Olha o espaço ali no meio, cara. Que bola pro Antuna. Agora, Antuna. Agora. O chute especial demora muito, né, cara? Ah, velho. Que vacila. Na hora que é pra dar o chute especial, eu não dou. O One Black Moon. E na hora que é pra chutar tranquilo, eu vou dar o chute especial. Aí perdeu uma chance boa. Mas tudo bem. Tudo bem. Toca. Bom passe. Finaliz. O goleiro tá trabalhando. Eu não sei quantas defesas o meninão aí tem. Vem cruzamento. Roberts. Onim. Tira bem. Calmou. Antuna. Toca. Roberts. Perna esquerda. Cruzou. Denayer. É difícil o Denayer. A gente tenta pegar no rebote. Vamos lá. Vamos ganhar no rebote. Denayer pegou. Aqui. Neu. Pra fora. Acabou o jogo, Juiz. Olha a bola no meio campo, Juiz. Juiz. A bola tava no meio campo, meu amigo. Você deu dois minutos e já cresce. Mas dois minutos, irmão. Meu Deus, Juiz. A bola tava no meio campo, cara. Não tinha por que você deixar o jogo seguir. Lança. Lança, Biama. Bolão pro Antuna, hein? Antuna vai ter que correr sozinho. Vamos pra cima deles, Antuna. Pra cima deles, marcou bem. Cruza pra trás. Nossa, essa bola aí no Abiyama, hein? O goleiro dos caras é muito bom, mano. Antecipou, da hora. Olha o Jack Clark aqui. Bolão pro Jack Clark. Bolão pro Jack Clark. Ali. Pra fazer. É só assim. Abiyama. O time só faz gol vovó, mano. Tem que deixar sem goleiro, senão eles chutam pra fora ou erram. Vamos. 1 a 0, Sandela. Cara, na situação que o time tá, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que a gente tem que fazer gol vovó pra poder tentar sair com a vitória. Isso que tem muito tempo de jogo. Porque se a gente for num contra um, o goleiro vai crescer. Esses caras não chutam tão bem. Principalmente que a gente tá jogando com, basicamente, dois pontas como atacante, né? O Abiyama, que é o centroavante, acabou de entrar, que é o centroavante de ofício, né? Finalmente. 1 a 0. Mano, o cara vai correr em linha reta mesmo, cara. Ele vai correr em linha reta mesmo, véi. Ele vai correr em linha reta e minha defesa... O que que aconteceu aqui? Da bem que ele chutou, mano. O cara resolveu correr em linha reta ali e foi abrindo um buraco, véi. Ok. Sorte que ele foi fominha. Boa bola na frente da defesa. A gente vai tentar chegar aqui com o nosso volante. Tocou dentro da área. Tocou ali. Patterson. Patterson. Chutão. Chutão. Eu vou dar tempo pra brincar aqui, não. Vamos lá. Ganhei de cabeça. Isso. Ainda ganhei de cabeça a Abiyama. A Abiyama entrou bem, hein? A Abiyama entrou bem. Pra cima deles, Abiyama. Se é rapidinho até a Abiyama. Se é rápido, Abiyama. Põe na frente o Abiyama. O problema dele é o passe e o drible, cara. Que não é tão bom. Tá bom. Pelo menos botou a bola pra frente, né? Pressiona, hein, time? Pressiona que dá pra pensar aqui. Hum... Ah, Denayer! Ah, Denayer! Sorte que você tem o Patterson, Denayer. É, aplaude o Patterson e pede um vinho pra ele no final do jogo. Por esse lance. É que o jogo não acabou ainda. Mas, pelo amor de Deus, Denayer. Que saída errada. Beleza. Boa, Patterson. Corre, Denayer. Isso, atrapalhou ele. Tá ótimo. Tem que marcar ele, Denayer. Você tem que marcar ele, Denayer. Calma. Dançou. Chutou. Patterson! É, não é só o goleiro deles que faz boas defesas, não. Aqui tem o menino Patterson, que é a responsa. O menino Patterson é a responsa. Vem cruzamento. Vamos tirar. Isso, tira a zaga. Corre, Sirkin. Cinco minutos finais. É a maldição dos 90. Vamos lá. Namaciota. Namaciota marcando certinho aqui. Denayer. Denayer! Isso, Denayer. Lindo. O banco parece que fez bem pro Denayer. Queria falar nada não, hein. Parece que o banco fez bem pro Denayer. Vem, contra-ataque final. Vamos, Antuna. 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 Ai, cara. Tô até sem voz já, gente. Puts, grila, cara. Puts, grila, véi. Chutou bem. Tirou, mas tirou demais, cara. Tirou do gol também. Nossa, a bola continua com eles no minuto final, véi. Minuto final. Meus volantes estão todos lá em cima. Volta, galerinha. Volta, galerinha do mal. Volta, galerinha do mal que aqui tem Patterson. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu vou aguentar esse jogo até terminar essa série, véi. Que eu tô quase morrendo todas as partidas, véi. Meteu o cruzamento. Denayer é sua. Meu Deus, o Denayer não tirou o final de jogo. Ai, morri, mas posso bem. 1 a 0. Segunda vitória seguida. Ó, começo do episódio de hoje foi três vitórias e uma derrota só, né, véi? A gente melhorou um pouco no episódio de hoje. A primeira vitória foi meio que roubada, né, cara? O jogo baixou pro lendário e ativou o modo competitivo do nada. Mas essas duas últimas aí foram no ultimate normal como a gente joga. Pô, 13 chutes, caras. Falta de finalização não é. O que é finalizando errado. Chutando muito errado. Muito errado mesmo, galera. Por isso que eu preciso transformar o Antuna logo em segundo atacante. E o Diallo também, porque aí os treinos vão melhorar de finalização, né, caras? Tem que melhorar muito ainda. Estamos na nona colocação. 26 pontos. E, ó, dois pontos atrás do Preston, tá? Três do Sheffield. Três do Middlesbrough. Aí o Norte já disparou um pouquinho. Os três primeiros ali, ó, já é quase impossível a gente chegar. Nosso sonho mesmo é esse G6 aí pra ir pros playoffs, caras. O sonho vai ser o G6. Ah, dois pontos atrás, galera. Dois pontos atrás. Pessoal, o time melhorou muito. Principalmente quando a gente joga na 4-4-2, pessoal. Testem aí 4-4-2 que parece que tá bem legal, caras. Gostei bastante. Foi bem equilibrado. E, caras, ó, vou dar uma chance pro Denair de novo, hein? As duas vezes que ele jogou a gente não tomou gol. Será que ele tá se recuperando? Ainda a gente tem uma incógnita ali na cabeça dele. A formação tá ajudando mais, dois volantes e tal. Parece que o desempenho dele melhorou um pouquinho. Mas contou um pouco com a sorte na última partida também. Pessoal, a gente também tem que conseguir sete partidas sem tomar gol em casa. Vai ser bem difícil. E contratar um jogador da América do Sul, galera. Tem que ser baratinho porque a gente tem muito pouco jogador, né, caras? E, pessoal, muitos de vocês me perguntaram como faz pra gente ver a artilharia. Eu acabei de achar sem querer, pessoal. Vocês veem que vem na aba Office aqui, né, escritório ou alguma coisa assim. É em Player Stats, tá? É aqui que a gente consegue ver a artilharia. O artilheiro da segunda divisão é o Davis, do Watford, tá? E do nosso time, quem é o artilheiro? Provavelmente... Caramba, não tem ninguém, mano. Deve ser o Antuna, né? Sei lá, velho. Será que a gente já passou algum jogador do nosso time? Não sei, galera. Então é aqui que a gente vê os artilheiros aí, essas coisas do tipo. Mais assistências. O Roberts tem seis assistências. Tem bastante assistências, tá? Então é aqui em Office e tal. Do lado dos trabalhos e tal, ó. Player Stats. É aqui. Pessoal, vamos criar uma nova rede de observação. Acabei esquecendo. Vamos colocar forte especificamente, que é o que eu curto por enquanto. E esse olheiro aqui realmente não traz nada muito bom, não, pessoal. Essa é a verdade. Mas como a gente tem objetivos, né, pessoal? De concluir os objetivos da diretoria na parte da base, a gente vai precisar contratar mesmo que sejam jogadores que não sejam tão bons, tá? No próximo episódio a gente tem... Nossa, olha esses jogos, hein? Crystal Stoke, Watford, que tá lutando pra subir. Sheffield United também. Só jogo cabuloso. E olha o mês de dezembro, hein? Mil amigos, tá maluco. Eu espero que vocês tenham gostado. A 4-4-2 chegou pra ficar, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente, fiquem bem. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho